Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim em Tempo já começou. Um carro bateu num poste em uma das principais ruas do Parque 10, zona centro-sul da cidade, e deixou o trânsito complicado. Juscelio Paiva traz as informações. Foi isso mesmo. Os motoristas que precisaram acessar o bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, enfrentaram um grande engarrafamento. Isso porque a avenida principal aqui do Parque 10 foi interditada por conta de um acidente ocorrido durante a madrugada. Os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia tiveram que interditar a pista para realizar a substituição do poste, porque a estrutura de concreto ficou completamente destruída. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o serviço será realizado aqui até em torno aí no início da tarde. Pelo menos até uma da tarde eles devem permanecer com a via interditada para realizar a substituição do poste. Juscelio Paiva, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Juscelio. Agora vamos falar de economia, porque os pais já se antecipam para tentar comprar mais barato o material escolar dos filhos já para o próximo ano. Bandeja cheia, mas o Rodrigo teve que desembolsar R$ 399 para garantir o material escolar da filha dele. E olha, dá para economizar, não é mesmo, Rodrigo? Novembro e dezembro geralmente aumentam as coisas devido à demanda, né? Aí o comércio acaba aumentando os preços e a gente se antecipou para comprar logo para poder sair mais em conta, né? Mas o bom é que o material já está garantido. Já o Wellington veio para comprar uma garrafa térmica e gostou do preço. Aqui na sala está sendo por R$ 30,00, um preço bem acessível, acredito que eu vou levar. É isso mesmo. O ano letivo ainda nem acabou e a corrida pelo material já começou. Algumas escolas da rede particular já divulgaram a lista. Lápis, canetas, borracha, as tintas, tesouras são itens essenciais. Os lápis, por exemplo, custam entre R$ 0,90 a R$ 8,00 a unidade. As canetas chegam até R$ 7,00 e as famosas borrachas indispensáveis para as crianças ficam entre R$ 0,30 a R$ 1,50. Alguns pais vindo já atrás de alguns lançamentos, tipo mochila, lancheira, e querem antecipar alguma coisa que eles já sabem que são os itens básicos da lista de material escolar. A procura também é grande pelas lancheiras e mochilas. E já tinha aluno querendo escolher. Mas o que eu mais gostei foi a do Stolome. O bom é que ainda dá tempo de pesquisar, porque a partir de dezembro os valores devem subir e aquela economia vai ficar mais difícil. É bom se antecipar, né? Amazonas tem aumento de 94% de casos de dengue em relação aos nove primeiros meses de 2015. O número preocupa as autoridades da saúde. Uma visita rápida na casa da dona Sandra e três focos de dengue foram encontrados. Deve ser desovado e assim que pegar uma água ele vai se proliferar. Muito lixo no quintal com vasilhas que acumulam água parada. Locais preferidos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor do zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. Mas agora a dona Sandra já sabe o que fazer. A partir de agora a gente vai fazer a limpeza no quintal. As três doenças causadas pelo Aedes têm preocupado. Só de dengue, por exemplo, foram 13.199 casos até setembro. Um aumento de 94% em comparação ao ano passado. Mas o que preocupa mesmo é o aumento de 585% de casos de suspeita da febre chikungunya. Até o mês de agosto foram quase 900 casos. É um vírus novo que iniciou realmente essa transmissão ao final de 2015. 2016, obviamente, nós tivemos uma reprodução maior do vírus porque a população é totalmente suscetível. Todos nós somos, digamos, suscetíveis a pegar essa infecção pelo vírus chikungunya. Até setembro deste ano, o Amazonas registrou 5.672 casos de zika vírus. Mais de 4.100 só aqui em Manaus. Com dois casos de microcefalia que tiveram relação confirmada com zika. O período de maior incidência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é de janeiro a maio, época mais intensa das chuvas. Mas para as autoridades de saúde aqui do Amazonas, a prevenção precisa ser o ano inteiro. Você chega com um morador, você fala para o morador que está errado, que ele não pode deixar aquele depósito ali, que vai acumular água, vai dar mosquito, que ele vai adoecer. E mesmo assim a gente não vê por parte da população uma grande mudança. Mas prevenir é o mais difícil, porque falta consciência. O combate ao Aedes tem que ser o ano inteiro, porque os ovos do mosquito sobrevivem nos ambientes propícios para as doenças por mais de um ano. É aí que mora o perigo. Esses ovos são extremamente resistentes. Não é só eliminar a água, é exatamente fazer a limpeza desse vaso, né? Com uma esponja, muitas vezes com sabão ou qualquer um detergente, para que esses ovos realmente possam ser retirados da parede desse vaso que ele fica aderido. A Fundação em Vigilância à Saúde diz que as ações de combate ao Aedes serão intensificadas a partir do mês que vem na capital e nas cidades do interior. E ainda falando de saúde e qualidade de vida, o consumo de sementes na dieta e na alimentação tem se tornado cada vez mais comum pelas vantagens oferecidas no combate ao colesterol, menopausa e até ao envelhecimento. Elas viraram as queridinhas. Incluí-las no cardápio traz vários benefícios para o organismo, porque são ricas em minerais, vitaminas, proteínas, fibra e gorduras boas, as insaturadas. Esses produtos, a maioria deles, são muito ricos em minerais. E os minerais, eles são muito importantes para o nosso organismo, para o nosso dia a dia. São eles que controlam todo o funcionamento do nosso organismo. Os preços variam. O quilo da quinoa sai por R$ 43,25, a chia R$ 17,00 e a linhaça R$ 15,75 o quilo. A mais cara mesmo é a castanha, mas o valor depende muito do período. Dessa vez, o quilo sai por R$ 66,00 em média. Dá uma oscilação, porque depende da safra, né? De tudo isso, mas ainda são os produtos que estão com preço razoável. A enfermeira Soraya não abre mão de ficar em dia com a saúde, até porque faz parte do ofício da profissão, né? Quando a gente entende que você é aquilo que você come, se você comer bem, você não vai precisar tomar remédio, porque você já está se alimentando bem. Então é como se eu tivesse... tem gente que acha ruim, mas encara a tua alimentação como se fosse realmente um remédio. Mas quando você entende que é um remédio prazeroso, então ela fica gostosa. Soraya chega a gastar R$ 150,00 por mês em mais de 10 sementes. A dieta é levada tão a sério que nem em viagem pode esquecer de levar na bagagem. Independente de onde eu estiver, eu faço o meu ranchinho. Esse aqui é o ranchinho pra viajar. Vou viajar na sexta-feira e eu já estou fazendo o meu rancho. Mas apesar dos resultados positivos, é preciso ter cuidado com a dosagem no consumo. Caso contrário... Algumas sementes, se você consumir ele em excesso, isso pode fazer, inclusive, o efeito rebote que a gente chama. Que é quando ele vai até prejudicar a sua saúde. Um exemplo disso é quando você come o selênio em excesso, você pode estar ocasionando a queda do cabelo, o enfraquecimento das unhas, o ressecamento da pele. E o selênio, ele é muito conhecido na castanha do Pará. As frutas regionais são uma outra opção para quem quer um cardápio mais saudável. Só aqui da região, são mais de 300. Isso mesmo, para os estudiosos, a maioria tem os mesmos nutrientes que as sementes. O Tucumã, por exemplo, rico em fibras que ajudam a regular o intestino e combater o câncer do colo retal. Já o camu-camo, é campeão de vitamina C, 30 vezes mais do que o limão. No IMPA, os pesquisadores intensificam os estudos do Buriti, rico em cálcio, ferro, iodo e fósforo. Aliado na proteção da pele, no fortalecimento do pulmão e na prevenção de doenças cardiovasculares. O Buriti, ele tem forte valor agregado. Nós estamos desenvolvendo vários produtos e desenvolvemos receitas. Depois desse trabalho, nós já vamos entrar na segunda fase, que é análise fisico-química e análise bromatológica desses produtos, para saber o que ele tem efetivamente. E quem sabe disso é Dona Maria. Além das sementes, ela diz que as frutas também ajudam a amenizar os efeitos da menopausa. Melhora o bem-estar da mulher que está na menopausa e tal. Assim como a castanha do Pará, eu consumo também duas ao dia, porque ela tem selênio. Aí diz que combate o estresse, não sei o que, não sei o que. Eu sei que resumindo tudo, parece que melhorou um pouco. A segunda edição do Boletim em Tempo, amanhã, termina aqui. Mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente está junto no Agora. Até já!